Seguinte, está começando aqui mais um vídeo de gacha, então aproveita e agasta esse like e se inscreve no canal Porque está começando o melhor desafio do canal, que é se você rir, reinicie o vídeo nível impossível Onde você pode apostar com alguém na sua casa aí, quem perder é lavar a louça, arruma o quarto, faz as tarefas pra você Essas coisinhas, mas não fala que é influência do estázinho gameplays, tá? É isso aí, não quero que sobra nada pra mim Mas enfim gente, vocês estão preparados? Porque agora está começando, vambora Vamos dar risada, porque é o que importa aqui, ó Foi separado só os melhores, hein? Então vambora? Vem comigo? Você está na cadeira aí, se incomora e é hora de dar muita risada, pessoal Vamos lá então, tipos de risada Nossa, tipos de risada, tem um monte de risada Tem tipo de risada que é muito legal Tem aquela que é escralosa, baixa, guerrenta Aquela que aparece um porco, aquela que parece que vai morrer Sabe? A pessoa começa a rir, do nada para A pessoa fica vermelha, roxa E aí volta do nada, entendeu? Comenta aí o seu sobre risada, vambora Se você quer descobrir se a pessoa é elegante ou escandalosa É só prestar atenção na risada dela Porque quando a pessoa é fina, ela ri assim Que é uma risada elegante, porém sem graça Agora a outra risada é aquela quase sem som Você olha pra aquela pessoa, parece que ela está rindo em modo silencioso A risada dela parece mais um helicóptero decolando Eu olho e penso, minha filha dá risada com som Pra mim saber que você não está tendo ataque Também tem aquelas pessoas que dão risada E você fica com medo porque você não sabe O que está se passando com ela Igual esses dias que eu estava no ônibus E uma mulher estava dando risada de algo que ela viu no celular E a risada dela era mais ou menos assim Na hora eu me assustei e falei Parece um robô Parece a moeda do Google Tem certeza? Ah não, não é possível Alguém chama o Samu Já quando alguém é favelado, cara de pau E incontrolável que nem eu Comigo não tem dessa Minha risada é escandalosa sim Minha risada é feia sim E se reclamar vai ficar pior Porque gente Minha risada é assim Parece um cavalo relinchando Parece uma capivara atropelada dando risada Ah meu filho, se eu achar alguma coisa engraçada Sai da frente E outra viu Não tem hora nem lugar Não me importa se o lugar tem gente fina Tem gente pobre Minha risada é sempre essa Amigo meu passa até vergonha Quando eu rio em público Pode chamar de ser em classe Pode chamar do que você quiser Eu rio assim até mesmo Na frente da rainha Elisabeth, meu filho Vou fazer o que? Minha risada Os incomodados que se mudem Da hora Da hora Da hora É verdade Eu, eu, eu Eu tenho A risada A risada Eu não sei como é a minha risada Mas tem vários tipos de risada Às vezes é bizarro Às vezes é normal Às vezes é normal Mas pelo amor de Deus Eu tenho que entrar num simples detalhe aqui Que eu quero conversar com vocês aqui Pelo amor de Deus Quantos graus Tá fazendo onde você morre Porque é que Pelo amor de Deus Parece que Tô morrendo Que, que, que Nossa velho Tá muito quente Não dá nem pra gravar gente Não dá nem pra gravar Sério Não dá nem pra gravar vídeo Porque tá muito quente Jesus, mano Eu tô suando Entendeu? Tá complicado Tá complicado Agora vambora Vambora E você volta pra câmera Porque o pessoal Porque nossa Ela fica saindo da câmera Toda hora Ela sai da câmera Ela sai da câmera Eu já não aguento mais Não aguento mais Se a vida fosse meme Menos se a vida fosse tudo meme A vida é um meme Você tem manteiga? Você tem manteiga? Você tem manteiga? Já disse que não Você tem manteiga? Não Se você perguntar de novo Vou te dar um tiro Você tem uma arma? Não E manteiga? E ele fala da risada dele Que não era zoada Não Que foi menino Olha lá Tava jogando bola E sem querer estorear Pedaço do vizinho Ele tá vindo atrás de mim Se fudeu Eu não queria Tô Nuh Iiii Iiii Bora Isso ai deu ruim Coenzenza Zinzinhora Meu deus É um grelhão negra que estão fazendo o mesmo trabalho Horrível Cheiro de folhas Oxi Nossa, é folhas caídas as árvores O tempo todo eu não tô... 4 horas Ah, coitada Já é a terceira vez que eu sujei minha bota Iiii Limpe, filha Quer ver? Iiii Eu quero é o lixo Eu não vou rodar em mim 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 Não, calma lá Tomara que esse garino não esteja aqui né Ele vai me varrer Nossa, como você é engraçado, piadista Aí, Gaudete, vai arrumar um emprego Tô cansada de ver tu o dia todo A bunda no sofá Jurema Gaudete, eu tive uma ideia, ó Ih, rapaz, vai dar certo A cara encrenca que esse jurema me bota Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Que isso? Acabou Ah, não, porque acabou, tava muito bom Pelo amor de Deus Agora, chegamos no limite Ó, primeiramente quero saber se você gosta de meme Se você gosta, qual meme que você gosta Beleza? Comenta aí Qual é o seu meme que você gosta, entendeu? Agora, vamos ver O maior meme de 2019 O nome da pessoa mais falada Ah, não, só a Jennifer de novo Ela voltou, só que dessa vez é um protesto É chega de Jennifer Aonde nós vai expor aqui Chega de Jennifer, entendeu? Eu tenho uma prima que chama Jennifer Eu não aguento mais Deve ser ruim, né? Ah, domino O nome dela é Jennifer Não dá Não dá Verdade, né? O mundo tá em todo lugar É... do nada Pera a propaganda do YouTube Né? Tchurn Olha, vai no mercado Sempre tem que ter no mercado Ué? 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 Cara, eu imaginei a gente O nome dela é... Não, os mercados, os mercados eles tocam essa música também Mas ela olha pra trás e somei O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Perax, a bosta Pera, puta bo... Pera... É que eu tô ficando doida Eu acho que... acho que ela tá pirando 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 já Clove R.G.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Eu vou mandar uma real aqui para as pessoas que não têm caráter e vão ser suficiente para chegar na pessoa que gosta e conversar com ela tem que utilizar um aplicativo para encontrar uma pessoa. É isso! Diga não ao Tinder! Na verdade, o Tinder não serve só para relacionamentos, é para fazer amigos. Só fazer amigo também, dá a mesma. Só que... Quer fazer amigo? Vai jogar o joguinho. E jogar jogo é a mesma coisa, você vai conhecer a pessoa do jogo. Nunca, entendeu? É tipo, peraí, é ovo. É isso aí, vamo bom. Não vem com essa de sem caráter, né? Não, nada a ver. É de ninguém no meu creche do Tinder. Nada a ver, irmão. Existe isso, gente. Ir na festa da amiga. Ih, vai lá na festa da amiga? O que vai ter na festa da amiga? Ele fala isso, mas não me conheceu pessoalmente, viu, gente? Nem pelo Tinder. Mas não foi pessoalmente. NÃO! Pessoalmente, então não vem falar que a pessoa não tem caráter, porque se você tivesse caráter, você teria voltado para casa. Música É de Curitiba e falado comigo pessoalmente! Esse vídeo aqui não é um brinco de ganhantanamento. Trata! Não, é... Vamo bora. O amigo, você tá... Ó, tá BEAURFUL! Você também, amiga. Tá tudo BEAURFUL! Vamos dançar lá, quer ver? O nome dela é... UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Encontrar um dia! Ih, rapaz, tá lá no médico! Onde é que eu tô? Ou você tá no hospital! Tá em contato esmaiado! Meu Deus! Em uma festa! Mas enfim... O meu nome é Dino! HAHAHAHAAAA HAHAHAHAA Melhor jeito de acabar... HAHAHAHA O que que você tá fazendo? Você é com trauma! Aí você chega lá Ah, então, meu nome é Jennifer Deve ser embaçado Deve ser complicado, pelo amor de Deus Mas, enfim Nossa, agora não é venho na cara Posso tomar um chulepa de lésbio E pô, posso pôr embora Mas, enfim, o meu nome é Jennifer E meu Tinder é Jennifer Arroba Jennifer Não, é isso aí mesmo, tá, gente? O vídeo vai ficando por aqui, esse vídeo vai ficar muito louco Se você riu, comento, se você não riu, comento também E quantas vezes você iniciou o vídeo Se você ganhou a aposta ou perdeu, deu ruim pra você Deu bom pra você, teve que lavar a louça Se você perdeu, teve que lavar a louça Manda uma foto lá no Instagram, você lavando a louça lá E tua mãe deve ter adorado É, fala pra sua mãe, tirar junto de você Manda lá pra mim lá, só marca lá Arroba sky.ghost, beleza? Um forte abraço, porque agora eu vou nessa Fora ou e fui!